Tem 18, processo 48.500, 46.72, 2011, 41. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CRGT, em face do auto de infração número 100, 2012, lavrado pela SFE, em decorrência de descumprimento do cronograma de implantação do segundo transformador trifásico, 230 barra 138 KV, 83 MVA, na subestação Alegrete 2, diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Por meio da resolução atualizativa 1734-2008, foi autorizado a CRGT a instalar o segundo transformador trifásico, 233-138-83 MVA, na subestação Alegrete 2. Foi fixado dia 31 de 2 de 2010 como data limite para a implantação da instalação, isto é, 22 meses após a publicação da citada resolução atualizativa. Por meio do termo notificação 161, de 9 de 9 de 2011, a SFE notificou a concessionária pelo não cumprimento do cronograma. Após a manifestação da SERE, em 10 de 10 de 2011, a SFE emitiu o auto de infração 100 em 21 de 6, com multa de pouco mais de 104 mil reais, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. A infração foi enquadrada no artigo 6º, inciso 12 da resolução 63 de 2004. Em 9 de 7 de 2012, a empresa apresentou recursos, alegando que a base de cálculo utilizada pela SFE estava equivocada, uma vez que deveria ser utilizada a receita anual permitida da transmissora em vez do faturamento total da CRGT. Em 31 de 7 de 2012, a SFE emitiu o andado de pedido de consideração, que manteve a decisão do AI. Em 28 de 8, o processo foi realmente distribuído. Em 28 de 8, o meio de minha assessoria, solicitei à Procuradoria o andado do assunto, que foi feito pelo parecer 479, de 14 de 9 de 2012. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 479, de 2011, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Como já ressaltei no relatório que precedeu a este voto, a data de início da operação comercial das instalações seria 31 de 12 de 2010. O empreendimento continua em atraso, visto que a operação comercial, segundo informações da SFE, ocorrerá somente em 2 de 4 de 2013. A CRGT, por sua manifestação, se limitou apenas em constatar o procedimento utilizado pela SFE para calcular a multa, entendendo a recorrente que deveria ser utilizada a receita anual da transmissora e não o faturamento total da CRGT. Compartido com o entendimento da Procuradoria, de que procede a dosimetria da multa, uma vez que representa apenas 0,00114%, ou seja, bem inferior ao valor máximo permitido para as infrações do Grupo 3, que é de 1%, conforme a Resolução 63-2004, e reflete a abrangência e gravidade da infração. Ocorre que a Procuradoria Geral, em sua análise, observa que a penalidade deve ser limitada a 2% da RAP, do contrato de concessão 55-2001. A SFE confirma que tal limite não foi transgredido, conforme consta da Folha 47 do processo. Ou seja, mesmo que considere só o contrato de transmissão, o limite não foi ultrapassado. Diante do exposto, por conta do processo 48-500-46-72-2011-41, voto por concessão e no método negar o aprovamento do recurso interposto pela CRGT, mantendo na íntegra o AI 100-2012, com multa no valor de R$ 104.773,31, que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator de turismo decidido por conhecer no BNH o aprovamento do recurso interposto pela CRGT, mantendo na íntegra o alto de inflação 100-2012, com multa no valor de R$ 104.773,31.